E o GB WhatsApp atualiza trazendo funções e personalização sensacional. Além de você poder baixar status, ver mensagens apagadas, agora você vai poder acelerar os áudios do WhatsApp. Assim você vai poder estar escutando ele muito mais rápido e várias configurações novas. Quer atualizar o seu WhatsApp? Quer saber o que ele trouxe de novo? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e me acompanhe até o final desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E antes de você baixar essa nova atualização, entra aí no aplicativo WhatsApp que você está usando e faz o backup das suas conversas. Assim você não vai perder nem os seus grupos, nem os seus contatos e nem as suas figurinhas. E após você ter realizado este procedimento, desce aqui na descrição do canal e clica sobre o primeiro link que você vai ser levado para a página de downloads. Link direto, sem nenhuma propaganda. Mas assista esse vídeo até o final para poder estar dando certo aí no seu celular. E após o app ter feito o download bonitinho no seu celular, coloca o código, instaura suas conversas e essa vai ser a sua nova interface do WhatsApp. E vamos aprender a ativar as novas opções dele. Bom galera, então vamos clicar nesses três pontinhos ao lado esquerdo da tela e vamos vir em configuração do GB. E aqui ele vai te levar para essa página onde a gente vai ativar as opções e as personalizações do app. E logo de cara vamos vir em privacidade e segurança. E aqui ele vai te dar congelar visto por último, que é aquela opção que você tira o momento, ou seja, o online, de quando você está e quando você sai do WhatsApp. Remover tags de mensagens encaminhadas, que é aquela opção que se você está em algum grupo e alguém te manda uma mensagem e você pega aquela mensagem e compartilha para uma outra pessoa. Se você não tem essa opção ativada, em cima vai uma mensagem com o nome encaminhada. E quando você ativa essa opção, aquele nomezinho não vai e quem recebe aquela imagem acha que é sua. Mais para baixo tem a opção ocultar visualização de status. Que é aquela opção que se você tem um determinado contato que quer visualizar o status dela, mas não quer que ela seja notificada que você visualizou, ativa essa opção anti-delete de status, é aquela opção que se alguém publicar um status aí e apagar, para você o status não vai apagar, tá bom? Mais para baixo vamos ir na opção anti-exclusão de mensagem, que é aquela opção que se alguém te manda uma mensagem e exclui, para você não vai apagar, tá bom? Mostrar tiques azuis após a resposta, eu gosto muito dessa função, que é aquela que se alguém te mandar uma mensagem e você visualizar, só vai ficar azul quando você responde, se você visualiza e não responde, aqueles dois tiques não vai ficar azul, tá bom? E aqui mais para baixo vem as privacidades de contatos ocultos, tá? Então vamos voltar e vamos em agora configurações gerais, tá? Lembrando galera que esse WhatsApp é uma versão beta do WhatsApp GB normal, tá bom? Então ele pode ter algumas funções e configuração a mais do que o outro, ou até mesmo a mesma, porque esse é um WhatsApp mais avançado, tá? Enviar fotos de maior qualidade, desativar o limite de compartilhamento de mídia, você pode também estar ativando. Lembrando que essas opções galera, quando você ativa muita opção, pode acontecer de seu GB ficar travando, tá? Então eu recomendo que você só ative o que for essencial mesmo, tá? Mais para baixo vem ocultar a mídia na galeria, que é aquela opção que você recebe fotos, vídeos e enfia aí no seu WhatsApp. Se você tem algumas dessa opção aqui ativa, não vai aparecer na sua galeria. Então problemas de memória cheia, se você ativar essa opção, você não vai ter, tá? Mais para baixo ativa a bolha flutuante na versão beta. Essa função galera, funciona como se fosse o message, quando você recebe uma mensagem, vai vir em forma de bolha na sua tela, onde você vai clicar em cima e vai abrir o chat daquela conversa do contato que te mandou a mensagem e você vai estar respondendo, tá bom? Aumenta o limite de compartilhamento, tá? Lembrando que essas opções galera, se você ativar muita coisa, corre risco de travar o seu GB, tá? Mensagem autodestrutiva, você pode estar ativando essa opção, que é aquela função que quando você manda uma mensagem, é assim que a pessoa visualiza, ela se apaga sozinha. É muito interessante para você poder chamar a atenção de uma pessoa, tá? variante de emoji, aqui galera, vocês tem do WhatsApp normal, do WhatsApp mais antigo ou emoji do sistema do seu celular. E aqui mais para baixo vem a opção escolher ícone do aplicativo. Aqui você pode estar mudando o ícone do seu WhatsApp. Vai do WhatsApp normal até mesmo um WhatsApp cinza. Muito ícone, todos sensacionais. Para você selecionar é só clicar em cima que ele já vai entrar e aparecer aí na sua tela inicial, tá bom? Então vamos voltar galera e vamos vir agora em restaurações e backup, tá bom? Lembrando que essa opção aqui galera é mais para você que estava usando mesmo o WhatsApp e você quer restaurar, tá bom? Mas se você fez isso no começo como eu te falei, você não vai precisar se preocupar com essa opção. Vamos em tela inicial e aqui a gente tem toque de notificações, de contato, tá? Grupos e chats separados. Essa opção é muito legal galera, porque você vai ter conversas em uma fileira e grupos só em outra, tá? Meu nome em vez do WhatsApp ali no cabeçalho, pode ativar que o seu nome vai aparecer lá. Mostrar atalho de modo DND na tela inicial. Mostrar atalho do modo escuro na tela inicial. Essa opção também é muito legal. Fixar mais de 3 contatos no cabeçalho das conversas. Você pode estar ativando que você pode fixar até 20, 30 contatos caso você queira, tá bom? Então vamos voltar agora e vamos vir. Aqui galera são mais opções, exemplo como o Telegram. Você tem o GB do Telegram caso você queira baixar também. Loja de temas galera, o meu WhatsApp ele está desligado para não estar chegando mensagem. Mas aqui você tem bastante temas prontos para caso você queira já ativar aí no seu GB, tá bom? Lembrando que esse você não consegue baixar um tema pronto aí, exemplo, tema do modo escuro, do iPhone e adicionar porque ele não tem essa opção. Criar o seu tema caso você queira criar o seu tema do zero. Aqui tem a tela inicial e tem a tela de conversa. Personaliza da forma que você quer, depois você clica em salvar, tá bom? E uma parte interessante desse GB também é que ele tem uma tela inicial para chamadas, tá bom? Ou seja, um tema para chamada. Aqui é porque o meu Wi-Fi está desligado, mas quando você selecionar essa opção vai te dar vários modelos de tela de chamada que você pode estar ativando. Muito legal também galera, mais para baixo aqui caso você queira seguir o seu GB. E aqui galera embaixo você pode acompanhar a atualização. No momento eu estou gravando ele na atualização 16, tá? Só que esse vídeo ele é gravado 3 dias antes de ser postado. Então pode acontecer que já saiu uma nova atualização. E para você saber é só você dar uns 2 cliques aqui em cima que se tiver vai aparecer, tá bom? E se não aparecer é porque está atualizado na mesma versão que o meu. E agora vamos saber como é que acelera os áudios do WhatsApp, tá bom? Então vamos entrar aqui em uma conversa. Eu vou escolher aqui qualquer conversa de contato. E vamos clicar galera. É muito fácil. Para você poder acelerar basta só você dar um play aqui no áudio que no lugar da foto dessa pessoa vai aparecer as opções de você estar acelerando, ou seja, escutando aquele áudio mais rápido. Se você dar um clique ele vai para 1.5, que é aquela velocidade mais que você consegue compreender. Se você dar um segundo clique vai para 2x, que ou seja, duas vezes a velocidade normal, tá? Aqui fica um pouco mais embaraçado aí, mas dá para a gente compreender, tá bom? Aqui galera tem uma opção de você saber aonde é que o contato, ou seja, essa pessoa que você está conversando está, tá bom? Você pode enviar um link que quando ela clicar em cima a localização vai ser enviado para você, tá? É muito legal. Você pode aqui enviar um link desfarçado de tempo de hoje, tá? Ou seja, o clima, diário, tarot, muitas coisas legais. Ou até mesmo adicionar e você criar um link. Muita coisa legal, tá? Aqui em mais noveio coisas assim mais legais. Interessante é só isso mesmo. E se você está querendo atualizar, gostou, o link está aqui na descrição direto. Mas não esquece de se inscrever aqui no canal, que sempre a gente traz atualizações. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Sugestões de vídeo, deixa aqui nos comentários também, tá? E eu vou ficando por aqui. A gente se encontra amanhã das 7h30, 8h30 da noite, tá bom? Não esquece também de me seguir lá no Instagram, que lá a gente pode trocar um papo pessoalmente, tá? Aquele forte abraço. Fui!